Vamos abrir essa edição destacando mais uma operação realizada aqui em Mato Grosso de combate à pedofilia. Aliás, esta operação é no Brasil inteiro, Brasil todinho e Mato Grosso não podia ficar de fora. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa manhã aqui na capital e em dois municípios do interior do estado. Por telefone, o delegado Eduardo Botelho, responsável pelas investigações, tem as informações. Bom dia, doutor. Em Cuiabá foram seis alvos, quatro em Cuiabá, um em Colíder e mais um em Nova Olímpia. Desses seis alvos, cinco redundaram em autos de prisão em flagrante, todos em cursos nas penas do artigo 241-B do ECA, porquanto todos eles foram flagrados, armazenando arquivos de pornografia infanto-juvenil nos respectivos computadores. O único alvo que não redundou em flagrante foi localizado aqui em Cuiabá e mesmo assim houve apreensão de equipamentos e eles foram encaminhados à perícia para se vislumbrar a localização de arquivos de pornografia, o que não se conseguiu no primeiro momento. Tudo isso redundará em inquéritos policiais, que quando concluídos serão remitidos ao Poder Judiciário. E ainda esse ano haverá outras fases da Operação Moura da Infância.